. Salve pessoal mais um vídeo para o canal, hoje eu quero ensinar a vocês como ganhar muitos diamantes, isso tudo em um período mais curto de tempo, mas antes de continuar com o vídeo, eu quero falar para vocês se vocês gostam e curtem o canal, não se esqueça de inscrever-se no canal, ativar o sino de notificações e deixar o like no vídeo, lembrando que meu Instagram vai estar na descrição para vocês, então quem quiser me seguir é só ir lá na descrição, bom pessoal dando continuidade ao vídeo, acredito que muitos de vocês demoram uma eternidade para juntar diamantes no jogo, e todos sabem que hoje o jogo é basicamente focado em diamantes, a maioria dos jogos são assim e o DLS já não é mais diferente disso, então para que vocês possam crescer no jogo, vocês devem comprar ou então ganhar diamantes de algum jeito um pouco mais rápido, agora eu estou ensinando isso porque muita gente só joga o módulo carreira do jogo, somente para ganhar dinheiro e diamantes para gastar com jogadores caros, então não vira a pessoa ficar jogando um monte de partidas e ficar perdendo tempo com o módulo carreira, por isso vocês devem comprar diamantes ou então ganhar de algum jeito um pouco mais rápido, eu estou ensinando isso porque muita gente só joga o módulo carreira do jogo, somente para ganhar dinheiro e diamantes para gastar com jogadores caros, depois eles pegam e vão jogar somente online, então não vira a pessoa ficar jogando um monte de partidas e ficar perdendo tempo com o módulo carreira do jogo, por isso que quero ensinar isso a vocês, porém qual seria um jeito simples de ganhar diamantes sem que você tome banimento no jogo, o novo DLS 2020 veio de um jeito que se você hackear o jogo você tem sua conta apagada, então vamos aqui ao que interessa e vamos deixar aqui de enrolação, primeiro eu tenho que te explicar algumas coisas, quero falar que muitos não gostam de perder jogando o módulo carreira do jogo, é o antigo módulo offline, hoje é online mas era aquele antigo módulo offline, e pessoal se vocês não gostam de perder aí complica um pouco o que eu quero ensinar a vocês, porque eu quero ensinar a vocês a pular todas aquelas partidas desnecessárias do jogo, seu objetivo tem que ser juntar diamantes, e você só ganha diamantes ganhando campeonatos ou cumprindo com os objetivos do jogo, então não faz sentido jogar em 100 partidas e não ganhar diamantes nenhum, nosso objetivo é ganhar o máximo de diamantes em um curto período de tempo, vocês que estão na divisão lendária, sabiam que na temporada da divisão lendária do jogo são 40 jogos no total, isso é se vocês ganharem todos os campeonatos e não serem eliminados em nenhum deles, são muitas partidas vocês não concordam comigo, então por isso se vocês quiserem ganhar esses 40 jogos, isso acaba se tornando repetitivo e começa a ficar um pouco chato, então por isso que eu foco em ganhar diamantes, partidas que não significam nada eu pulo todas elas, se você joga divisão lendária sabe que muitas vezes com 10 vitórias você consegue ser campeão, então eu ganho as 10 partidas e pulo o resto das partidas todas, isso aí vai me ajudar porque eu vou encurtar um pouco o tempo que eu vou ficar perdendo jogando, mas eu tento enfrentar sempre os adversários que são concorrentes direto comigo ao título, outro exemplo é quando tem o campeonato de grupos, sabe aquele campeonato lá que tem 4 em 1 grupo que são 3 partidas, você sabe muito bem que com 2 vitórias você consegue ir à 8ª de final, então não tem necessidade de você jogar a terceira partida, eu falo isso para vocês que querem juntar bastante diamantes, você não precisa ficar olhando para as moedas perdidas, e sim você tem que olhar para os diamantes ganhos, eu faço muito isso por isso já cheguei a juntar mais de 900 diamantes em menos de uma semana, isso sem ficar se matando de jogar o jogo, é bem simples pessoal não tem que ficar se matando aqui, é você jogar o jogo que vão te dar retorno, o jogo que vão te dar diamantes no caso aqui, o seu intuito tem que ser ser campeão, o resto não importa, bom pessoal essa aqui é minha dica para vocês, eu sei que muita gente já faz isso aí, entre nós aqui eu também faço, eu não tenho medo de perder offline, eu sou mais medo de perder online, porque online eu estou enfrentando o adversário mesmo, então é complicado né, mas depende de vocês aí, essa dica fica para vocês, Deus abençoe a vida de cada um de vocês, até o próximo vídeo, e fiquem com Deus, foi... A DICENSE tym filme focusing nessa mudança, na ascende parte doi est ranamada em Mikos Tchau 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 Tchau